Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma novidade sobre o Jungkook do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Neste vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para a Lindenese Santos, para a Nayara, para a Weylaira Evely, para a Sami Mika, para o canal Traduções BR e para a Pan. Há um tempo atrás, quando os membros do BTS voltaram de suas férias, o Jungkook surpreendeu a todos no aeroporto, ao aparecer com tatuagens na sua mão. Muitos fãs chegaram a pensar que as tatuagens do Jungkook eram falsas, porque os membros do BTS já foram vistos várias vezes com tatuagens de rena nos aeroportos. E também uma vez, o Taehyung postou um vídeo no Twitter em que aparecia com tatuagens, e na verdade eram apenas tatuagens adesivas que ele usou em um ensaio fotográfico. E o Jimin também já apareceu em muitos shows do grupo com tatuagens adesivas, e por esses motivos, as fãs pensaram que as tatuagens do Jungkook também não eram reais. Mas no show que o BTS fez na Arábia Saudita, foi possível ver que além das tatuagens na mão, o Jungkook também tinha várias tatuagens no braço. E também vazaram na internet, muitas fotos do Jungkook com tatuagens no braço e na mão. Então as ARMYs começaram a acreditar que as tatuagens do Jungkook eram reais, mas uma foto que vazou recentemente na internet deixou as fãs em dúvida. A foto que vazou foi essa foto do Jungkook sem nenhuma tatuagem, e algumas K-ARMYs garantem que essa foto é do último show da turnê Speak Yourself, que o BTS realizou em Seoul, na Coreia do Sul, no dia 29 de outubro. A foto parece ser do soundcheck do show, e essa foto viralizou nas redes sociais, mas o que todos estão se perguntando agora é se essa foto é realmente atual ou não. Algumas fãs dizem que essa foto do Jungkook é antiga, porque atrás dele podemos ver um dos membros do BTS com o cabelo loiro, e atualmente nenhum membro está loiro. Mas não podemos esquecer que o Namjoon está com o cabelo castanho claro, e que o J-Hope está com algumas luzes no cabelo, e que talvez com a luz do sol pareça ser loiro. Mas alguns fãs dizem que o membro que está atrás do Jungkook é o Jimin, e o cabelo do Jimin está cinza, mas em algumas fotos do último dia de show que eles publicaram nas redes sociais, o cabelo dele realmente parece estar loiro, por conta da luz. Então aquele membro atrás do Jungkook pode sim ser o Jimin. Outros fãs disseram que essa foto não é atual, porque não teve soundcheck nos últimos dias de show do BTS, mas na verdade teve o soundcheck sim, só que as armas eram proibidas de filmar, mas mesmo assim algumas armas filmaram uma parte do soundcheck, então pode ser que alguma fã tirou uma foto do Jungkook quando nenhum staff estava perto. Mas como esses dias estava muito frio na Coreia, e na foto o Jungkook está sem nenhuma blusa, talvez essa foto seja antiga mesmo. E também no último dia de show, o Jungkook apareceu novamente com as tatuagens na sua mão. Mas não é porque o Jungkook ainda está com as tatuagens que significa que elas são verdadeiras. Lembrem que desde 2014, o Jimin sempre aparecia nos shows com uma tatuagem escrito Nevermind, e todos os fãs acreditavam que a tatuagem dele era real. Até que em 12 de abril deste ano, em uma entrevista para a rádio Serials XM, o Namjoon revelou que nenhum dos membros tinha uma tatuagem. Então se as tatuagens do Jungkook são reais ou não, nós só saberemos quando ele mesmo disser isso, em uma live ou em uma entrevista. E o que vocês acham? Acham que as tatuagens do Jungkook são reais ou não? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau, até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?